RKA4JL Bem-vindo ao canal Física Século XXI. Hoje, nós temos uma questão-desafio enviado por um aluno. Eu dei uma olhada na internet e verifiquei a maneira que eles resolveram. A maneira algébrica, às vezes, é complicado. Em uma prova, às vezes, você tem que resolver de uma maneira bem mais rápida. O raciocínio tem que ser rápido, você tem dois minutos para resolver a questão. Então, contando a partir de agora, vamos ver se a gente resolve em dois minutos? RKA4JL Deseja-se descobrir quantos degraus são visíveis em uma escada rolante. Para isso, foi feito o seguinte. Duas pessoas começaram a subir escadas juntas. Uma subindo um degrau de cada vez, enquanto que a outra subia dois. Ao chegar ao topo, o primeiro contou 21 degraus, enquanto que o outro contou 28. Com esses dados, foi possível responder à questão. Quantos degraus são visíveis nessa escada rolante? Observação, a escada rolante está andando. Essa observação é totalmente desnecessária, porque se a escada rolante não estivesse andando, tanto faz você subir de dois em dois ou subir de um em um, você ia contar o mesmo número de degraus. Então, vamos desenhar aqui. Aqui nós temos a escada. Então, nós temos aqui nosso A, que é o que sobe de dois em dois, e nosso B. Ora, a escada anda igual para os dois. Então, quando o A chegou aqui em cima, feliz da vida, a escada ajudou ele. Então, A percebeu 28 degraus e a escada ajudou com alguns degraus que a gente quer saber. Então, o número de degraus vai ser os 28 que A percebeu, mais o quanto a escada ajudou ele. Essa é a conta que a gente quer resolver. Agora, vamos ver o que aconteceu com B. A escada subiu igual para os dois, só que B anda metade de A. Então, enquanto A andou 28 degraus, B só andou 14 degraus. Beleza? Então, como B percebeu 21 degraus, ora, faltam o quê? Faltam 7 degraus a ser percebido. Então, vamos desenhar o 7. A escada vai continuar andando. Então, vamos colocar dessa forma aqui, vamos colocar 7 degraus aqui e x degraus que a escada continuou andando até que o B finalmente chegou lá em cima. Agora, é uma regrinha de três simples. 14 está para o quanto a escada andou, né? Assim como o quanto a escada andou... Aliás, desculpa, assim como o quanto B andou está para o quanto a escada andou na segunda etapa. Lógico, o quanto ele andou embaixo de quanto ele andou e escada embaixo de escada. Fazendo essa regrinha de três, nós vamos ter 7e dividido por 14, vai dar e sobre 2. Ou seja, o número de degraus aqui é exatamente esse número de degraus dividido por 2. E a gente sabe quantos degraus temos aqui, sabemos. O total daqui para cá é 28. O que ele percebeu foi 14 mais 7, 21. Então, faltam 7. Então, e sobre 2 é igual a 7. Portanto, e é igual a 14. E, finalmente, nós temos que os degraus são 28 mais 14, tirado daqui, né? Igual a quanto? 42. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! É! 45